Bom, foi tonta, já bebeu um primo meu, matuto que só o cão, chegou no restaurante Chit, foi logo no banheiro, quando voltou o garçom tava se vindo, encontrou pro amigo dele, o garçom disse, encontrou, eu disse, encontrei, já deu uma cagada e tudo no banheiro. Essa árvore aqui, ó, isso aqui é a árvore pepeta, ó, hein, 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 será, hein, e a prefeitura sabe de tudo, eles botam aqui, ó, no muro, doze, é porque tem doze cor, mora pro lado de lá, eita, aí mora pra ali, ó. Ó, dona Dorinha, fazendo reforma em casa, deixa o resto da metralha, pra todo mundo saber que ela tá fazendo um puxadinho, pra se mostrar essa abostentação.